Outro dia eu postei aqui no canal um vídeo indicando uma obra magnífica que todo professor de língua portuguesa, todo estudante de letras, de filosofia, sociologia, história ou historiografia qualquer pessoa que queira entender melhor essa discussão sobre as palavras deveria ler Trata-se da obra O Crátilo de Platão, gente deixarei o link aqui para que vocês possam assistir a este vídeo O Crátilo é uma obra que discute se as palavras espelham literalmente a verdade ou seja, quando eu digo a palavra livro, se realmente livro espelha livro ou se é uma coisa arbitrária, ou seja, se o nominador colocou o nome, o jeito que veio na cabeça dele pronto então, nesta obra, há uma discussão se as palavras, isso gente, ainda em Platão se as palavras refletem a verdade plenamente ou se o nominador deu de maneira arbitrária vê a cabeça dele, não, vou chamar isso aqui livre, tá bom isso não tem nada a ver com a coisa em si é uma discussão muito interessante nesse diálogo em que o Hermógenes, que é um dos personagens, está discutindo com o Crátilo o Hermógenes é do partido de que as palavras não refletem nada quando alguém coloca um nome, mesa, computador, livro ou até mesmo o nome de pessoas, Homero, Zeus não refletem nada, é somente o nome e pronto é uma coisa arbitrária e todo mundo acaba aceitando mas que aquele nome não tem nada a ver com a verdade vamos dizer assim, com a coisa, com a própria pessoa já o Crátilo está lá defendendo que o nome tem uma certa reflete a verdade, a coisa traz a essência do nome ninguém coloca o nome aleatoriamente há uma pessoa específica para colocar o nome e essa pessoa deveria conhecer a verdade da coisa para poder colocar este nome, gente e aí, neste íntere, o Crátilo chama o Sócrates que é um personagem, não se sabe se é o próprio Sócrates ou se, sabe-se que é um personagem Sócrates então, o Crátilo chama o Sócrates para conversar para dialogar, no jogo dialético, com o Hermógenes e aí, o Sócrates ele começa esse discurso e está meio que concordando com o Hermógenes de que a coisa parece ser meio arbitrária e tal e ele vai explicar, por exemplo não vou dar o exemplo de lá, mas por exemplo aqui porque se a coisa refletisse literalmente a verdade nós não teríamos outras línguas aqui, por exemplo, livro para nós e book no inglês nós não teríamos mesa, table, cachorro, dog, escheam a gente não teria essa disparidade tão grande nas línguas uma vez que, na sua origem, a coisa traria o próprio nome então a gente não poderia ter essas diversas palavras para significar a mesma coisa é um dos argumentos mas e depois o Sócrates vai argumentando, argumentando e ele vai mostrar muitas etimologias que parecem ter relação diretamente com a verdade já é a primeira ideia de etimologia mesmo de procurar estudar a origem da palavra que pudesse realmente chamar a verdade para isso e aí, aparentemente, o Sócrates vai ao longo do diálogo de forma que ele acaba encontrando um certo meio termo de modo que tanto Hermógenes está certo que as palavras não refletem literalmente a verdade as coisas, a verdade das coisas mas o Crátilo também não estava errado uma vez que quando você vai procurar a etimologia quanto mais você perscruta a etimologia da palavra mais próximo você chega daquela explicação então, acaba encontrando um certo meio termo mas enfim, gente, voltando para cá e aí, eu quero dizer que a leitura deste livro, gente é um pequeno diálogo o Crátilo é fundamental para quem é da filosofia, da sociologia da história, da geografia de todo mundo que trabalha, sobretudo, com essas áreas de humanas mas também matemática, por que não? e língua portuguesa, gente, indispensável para quem é de língua portuguesa e de linguística, historiografia também e há um outro diálogo de Platão muito importante, muito importante mesmo que se chama O Sofista você encontra, eu estou aqui com essa editora Abril da década de 70 ainda os pensadores Abril Cultural não existe mais essa editora nesse sentido aqui mas eu vou deixar o link aí para que você possa adquirir, gente então, a importância desse diálogo aqui, gente, é fundamental por quê? porque os nossos estudos gramaticais perduram até hoje, baseado ainda nesses pensamentos de Platão só para a gente entender um pouco como é que chega a nossa gramática a gente tem as primeiras reflexões lá com os sofistas a gente tem depois o Platão que vai fazer essa discussão bem interessante a gente tem o Aristóteles que depois vai colocar as classes gramaticais colocar mais oito classes gramaticais depois a gente tem a primeira gramática lá em Alexandria com o Dionísio da Trácia depois a gente tem os gramáticos latinos com o Varrão, o Quintiliano e tal, gente e aí, é essa tradição que chega até nós, pessoal para a gente entender melhor a coisa então, para você ter uma noção o diálogo aqui do sofista trata, obviamente, dos sofistas de como o Platão faz uma crítica muito o Platão, na verdade, é um diálogo entre quatro personagens o Teodoro, o Sócrates, o Estrangeiro e o T. Tito, gente eles estão lá no diálogo e tal até que eles chamam o Estrangeiro para discutir e o Estrangeiro toma parte e vai argumentar bom, gente então, lá para o final do diálogo o T. Tito tem uma frase que ele fala assim, olha eis talvez o que entendes por isso aqueles que, ditos em ordem, fazem sentido ou seja, concordam outros, cuja sequência não formam sentido não concordam aí o T. Tito pergunta mas como assim, Estrangeiro? o que queres dizer? o Estrangeiro responde o que julguei teres no Espírito ao concordares comigo possuímos, na verdade para exprimir, ou seja, para expressar vocalmente o ser dois gêneros de sinais olha que interessante nós possuímos dois gêneros de sinais para expressar vocalmente aí o T. Tito pergunta quais? os nomes e os verbos como os chamamos que é a ideia do onoma que é o nome e o rema olha que interessante já vou falar sobre isso o onoma e o rema ou seja então, o Estrangeiro, gente aqui diz que nós no Logos que é a frase que é o discurso daqui a pouco ele vai falar sobre isso então, nesse Logos na nossa fala no nosso discurso nós temos duas classes principais dois elementos principais ou seja o nome e o verbo explica a tua distinção o Estrangeiro responde ao T. Tito o que exprime as ações nós chamamos os verbos então, os verbos ou seja o verbo é aquele que exprime as ações sim continua, o Estrangeiro quanto aos sujeitos que executam essas ações o sinal vocal que a ele se aplica é o nome gente, olha que interessante o nome é o sujeito aqui se aplica as ações do verbo gente olha onde é que chega a ideia do sujeito e do predicado então, para eles olha são dois elementos principais no discurso um que exprime as ações é o que nós chamamos verbo na verdade é o rema o outro aqui essas ações fazem sinal ou seja são os sujeitos desse verbo aí o T. 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 responde perfeitamente olha aí gente olha que interessante o Estrangeiro continua nomes apenas enunciados de princípio a fim jamais formam um discurso assim como verbos enunciados sem o acompanhamento de algum nome olha o que está dizendo se eu ficar falando somente substantivos nomes 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 eu não terei um discurso assim como se eu ficar só falando o verbo também não terei discurso de modo que para que nós tenhamos o discurso ou seja a frase é preciso que nós tenhamos o nome e uma ação que se aplica a esse nome ou seja um substantivo que é o nome o onoma e o rema gente que é a ideia da ação sobre esse substantivo ao T. 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 responde eis o que eu não sabia Estrangeiro continua é que certamente tinha outra coisa em vista dando-me a pouco teu assentimento pois o que eu queria dizer era exatamente isso enunciados numa sequência como esta eles não formam um discurso ou seja aí ele volta para aquela questão lá os enunciados uma sequência que não concordam não se harmonizam não formam o discurso aí o T. T. responde em que sequência Estrangeiro por exemplo anda corre dorme e todos os demais verbos que significam ação mesmo dizendo-os todos uns após outros nem por isso formam um discurso T. T. naturalmente Estrangeiro continua e se dissermos ainda leão cavalo cervo e todos os demais nomes que denominam sujeitos executando ações há ainda uma série da qual jamais resultou discurso algum pois nem nesta nem na precedente os sonhos proferidos indicam nem ação nem inação nem o ser de um ser ou de um não ser pois não unimos verbos aos nomes somente unidos haverá o acordo e desta primeira combinação nasce o discurso que será o primeiro e mais breve de todos os discursos olha que interessante é somente combinando substantivos a verbos é que nasce o discurso que é o primeiro de todos os discursos que entendes com isso Estrangeiro continua ao dizer o homem aprende não reconheces ali um discurso o mais simples e o primeiro para mim sim responde o Estrangeiro continua é que desde esse momento ele nos dá alguma indicação relativa a coisas que são ou se tornaram ou foram ou serão não se limitando a nomear mas permitindo nos ver que algo aconteceu entrelaçando verbos e nomes assim dissemos que ele discorre e não somente que nomeia e a esse entrelaçamento demos o nome de discurso gente que é a ideia do Logos e o TTT responde justamente ou seja perfeitamente então ele continua ele conclui assim assim pois do mesmo modo que entre as coisas umas concordam mutuamente outras não assim também nos sinais vocais seja na fala no discurso alguns deles não podem concordar ao passo que outros por ser mútuo por seu mútuo acordo criaram o discurso TTT responde perfeitamente exato ele continua assim mais uma pequena observação qual estrangeiro continua o discurso desde que ele é é necessariamente um discurso sobre alguma coisa pois sobre o nada é impossível haver discurso certamente respondeu TTT então gente aqui olha resumindo essa ideia como é importante aqui é que nasce aquela ideia do sujeito e do predicado e a ideia também de que o sujeito é sempre um substantivo ou uma palavra substantivada ou seja é um nome e o predicado é o que se diz acerca deste nome ou seja a predicação é o que se diz ou é a ação ou é uma referência a esse ser que nós estamos usando aqui percebe-se que desde este tempo nós temos essa mesma ideia de sujeito e o predicado no nosso ou seja muitas teorias linguísticas acabam mudando alguma coisa mas olha que interessante a linguista de texto usa os termos seguintes o tema e o rema o tema é a ideia da informação dada e o rema é o que nós dizemos acerca dessa informação dada então se eu estou conversando com você eu digo o livro então o livro é a informação dada aí você fica na expectativa sobre o livro então o que é que eu vou dizer o que é que eu vou predicar sobre o livro o livro é pequeno o livro é bom então assim você tem uma informação dada que é um tema que é o onuma e tem o rema que é a nova informação acerca disso o sujeito a ideia do sujeito é a informação conhecida dada por ambos os locutores os interlocutores e o rema é a predicação acerca disso por isso que a ideia de um texto é interessante um texto é sempre esse entrelaçamento de informação dada e nova informação informação dada e nova informação e aí você vai é por isso que a gente fala que o texto tem uma progressão ele vai progredindo na medida em que se eu tenho uma informação dada e uma nova informação quando eu coloco essa nova informação no texto ela já é dada então eu já vou precisar de uma nova informação acerca daquela que era a nova informação da informação dada anteriormente percebe como é interessante essa questão do discurso tudo isso gente ó nas obras do Platão aí o livro é o sofista indispensável eu tenho dois livros indispensáveis pra você ir compreendendo o pensamento linguístico da Grécia né de Platão primeiro o livro o Crátilo e depois o livro o sofista gente ambos de Platão deixa aí nos comentários foi um prazer e até a próxima gente tchau tchau tchau